Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da BetClick Apogee. O meu nome é Gonçalo Bum no Cremiguez e hoje vou dar uma coça ao Luka number one no Guest da Bet. É esta a introdução, Luka. Tens alguma coisa a dizer? Opa, sinceramente, eu não sou muito bom nestes tipos de jogos, mas desta vez vou ganhar. Benfica, A1-0. Não é, não é, não é. Não é Benfica, Santa Clara. Não é Benfica, A1-0. Chelsea. Não, o que é isto? É Chelsea. Estou melhor com bandeiras. Como é que... Ah, ok. Ajax. Ai, é essa. Ajax, é. Ok, não fizesse terrível. Essa aí atacaste bem. Atlético. Não, peraí. Não é nada Atlético, peraí. Oh, mano, o nome está ali escrito de certeza, meu, peraí. Está, mas o que é que acaba em A, L, L? L, A, L, A, L... What? E, ahm... Los Angeles, qualquer coisa? Os Angeles, qualquer coisa. Ah... O que é isso? Não. Os Angeles, o que é isso? Vamos, Keiko. Isto é o comeback. Estoril. Aroca. Isto não é equipa portuguesa. Isto é itália. Vamos. Ferença? Isto é que ali é mais... Eu acho que isto é das ilhas. Real Madrid, esquece. Serra Madrid, que fácil. Serra Madrid? É ali o centro do emblema. Oh my god. El City. Não, El City. Overempty. Não, não é. Já sei onde isto é. Espera. Isto aqui não vou dar a chegar. Já sei a liga e tudo. Roma, Roma, Roma. Roma. E é Roma, não é? Isto são os dois bebês criados pela loba. Olha, o que é isto? Este badge fiz eu. Não era puto. A minha FC não é. Acho eu. Acho que não é amarelo logo deles. É o primeiro. Acertei. É do meio. Não pode ser o último. Birmingham City. Oh my god. Olha como é que é o emblema. Porto. Ah, despremei. É isso, estou despremei. Muita calma nesta hora. Muita calma. Não deu para ganhar, se calhar foi calma a mais. Muito bem. Ah tá, muito bem. Foi equilibrado. Foi interessante. Acho que temos que acordar nisso, não é? Acho que olho para os emblemas de uma outra forma depois disto, sinceramente. Por isso, malta. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. E não se esqueçam de deixar aí o vosso like e seguir as redes sociais da Betclicapodg. Até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.